A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 Boa noite. Eu sou a meu filho, eu faço uma minha própria vida. Você tá com a mixto? Tenho com fose, ela sou eu. Casa com uma tua vida de onde você pode escondê-lo. O que é isso? Oi, meu filho. O que é isso? É isso? Eu e as pessoas que querem ter a vida de mim. Eu acho que eu as pessoas que querem dizer. Malu? Obrigado. 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 Não, 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 não. O que é isso? Obrigado. 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 ONTRE ede-se. Oi? Oi? Oi! Oi! Oi? Como é a minha mãe? Ok. Hans, assim, oi? Ya? O que você vai trabalhar? É que você quer dizer? Também estou falando que a minha mãe não vai fazer. Está bem? Nossa, eu não vou falar com ela. Você não pode falar com ela? A minha mãe me vai fazer. Você está a minha mãe. Então ela vai me fazer. Sim, eu não vou falar com ela. Você pode fazer o meu pai de cabeça? Ou é meu pai? Ou não? Não, não. Não, eu não. Mas Khadid, onde você vai? O que você vai? É que você vai aí. Tenha mais que eu vou. Eu vou te ver, você deve ter uma vez antes de me dar. Khadid, eu devo ser capaz de me dar o mesmo tempo para a sérôpia. Por que não dê-me? Não dê-me, mas não dê-me. Eu não me deixo. Eu não me deixei. Eu não me deixei. Eu não me deixei. Ele me deixei. Eu não me deixei. O que você está acontecendo? Cadude, fica até o carroso. Você não vai me deixe. Cadude, eu não me deixei. Eu não me deixei. Ele não pode ter ligado há um着ério Ele não vai lá, como ele está. Ele não vai lá, não vai lá? Ele vai embora, não vai lá. Ele vai lá, não vai lá. Não vai lá. Ela não vinha. É isso aí, se cuffia. Como você faz isso, nós nos fazemos um foco. É isso como um homem que parece ser o que é isso. Um homem que parece que o homem precisa de medo de saber mais não se merece. Com certeza da minha mãe que eu tenho de medo. Não dá a pena ver se não soum dice... Mas dá-lhe me motiva... Sem sermos a fãs... Você pode te ver se você... Suave ou sua vida... Você pode me ajudar... Porque ele não quer rejeita e nós... Então, queimar, você pode fazer um bom conselho por que sua vida tenda a de sermão. Você pode me ajudar... Vai tomar uma regração, depois não esquecer... Mas a sua vida muito. Você não vê que o PARA que ele não faz parte de fazer honra. Mas você cantaria de falar que sejam interessantes de um alimento, você precisa de umaですir por uma pessoa que soeira. Quando eles falarem sobre as minhas pelas, eles não falarem mais se não as atingidas. Mas ela não tem nada. Ela não faz nada. Porque ela tem um homem que nas ruas e quem também. Ela é arderna mais ela não faz nada. Então eu vou mostrar o que é uma coisa que está no coração. Aí eu vou mostrar o que é uma coisa que está no coração. Ele não vai usar o marco. Ele vai ver como um dos. E aí eu vou falar com ele. Não sei como aqui. Vou falar sobre isso. Inchá'Allah ele vai te dar isso. Como é o meu nome? Vou colocar a minha mão. Você pode ser o meu nome. Eu só estou aqui trabalhando e ainda. Neste quarto não. Essa é a uma vida de Deus. Seu que Deus se torne ao Senhor. Ah, eu não sei? Eu não sei isso. Segura-te essa a-i? Eu vou ter para o Senhor. Sois bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto